O mestre voltou! Cole? Seu nome é Cole? Calma aí. Quer vir com a gente? Vamos lá, cara. Você vai adorar. É demais. Você tem que vir com a gente, cara. E... 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 O Danny tem razão. É muito importante. Pode ajudar a gente a salvar vidas. Vamos! Desculpe, garotão. Você foi recrutado. Esse cara está precisando de um banhozinho. Que... Tchau, tchau. É mais bonito do que meu lar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.